Dizia eu, Sónia, que por estes dias tu podes ser vista num anúncio, não vamos dizer a quê, toda a gente sabe qual é o anúncio, nós vamos dizer a quê porque não queremos ser processados, já fomos no início com o senhor da marreta. Mas nesse anúncio a Sónia interpreta um texto, que até tem uma grande pinta aquele texto, uma coisa meio poética, pronto, fala de galinha, mas a dada altura a Sónia atende o telefone no anúncio e é claro que muita gente se inquir quem é que está do outro lado da linha, quem é que interrompe esta mulher com uma chamada quando ela está tão empolgada a fazer aquele texto. É claro que a nossa equipa de produção investigou e descobriu, está tudo numa parte do anúncio que nunca ninguém viu, mas à qual nós tivemos acesso e nós vamos recriá-la aqui, nós vamos mostrá-la aqui com a tua ajuda, eu preciso que tu deis obviamente a deixa. Ok, vou tentar. Para isso tens aqui um telefone, arranjámos-te um telefone para tu poderes dizer como é que é a deixa antes do estou, lembras-te? Estou, só um momento. Só um momento está alguém em linha, é isso que nós queremos, portanto, podes-te pôr-te de pé já agora para... queremos que requerias ao máximo o anúncio. Ok, ok. Lembras-te exatamente... Queres para a câmara? Para a câmara, claro, vamos a isso. Música, música! Eu vou tentar. Ok. Ai, a mesma música, ok. Sim. Só um momento. Estou? Ah, Sónia Cristina, aqui é a tua mãe. Ah, Sónia Cristina, tu faz favor, paras imediatamente com essas macacadas e vais-te embora para casa. Que é todo o jantar pronto e o tempo a que é que o mãe... E despaixa-te, Sónia Cristina! Tá bem, mãe. Meu Deus! Só mais um bocadinho, só mais 10 segundos disto. Força, força! E assim conseguimos o nosso terceiro processo da noite dos pais da Sónia Balacó. Provavelmente. Mas, portanto, saís à tua mãe, não é? Vê-se, é uma coisa de família. Está igual, não é? É. É assim, não é? É igual, igual. Pois, pois, pois. Mãe, desculpa. Desculpe, Sra. Balacó. Anabela, Anabela. Desculpe, Sra. Anabela Balacó. Manda um beijinho que ela vai ficar contente. Um beijinho, Sra. Anabela Balacó. Mas agora tens que mandar para o pai, que é Rui. Rui Balacó. Um beijinho também para si. Não, um abraço. Não é isso agora. É. 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 É.